Oi pessoal, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo aqui como um vídeo extra dos vídeos que a gente já tem planejados e programados aqui no canal A Cara da Riqueza para explicar alguns conceitos importantes e uma oportunidade, uma janela que apareceu no mercado de criptomoedas. Além disso, eu sei que muitos de vocês já estão se tornando investidores mais avançados, aprendendo técnicas mais complexas ou podem até ter um perfil aí mais arrojado, dispostos a correr um pouco mais de risco para também ganhar uma rentabilidade um pouco maior. Então é com você que eu estou falando nesse momento, principalmente aí os inscritos mais antigos do canal que já estão lá com o pé na renda variável, já sabem o que é uma ação, um fundo imobiliário, um bitcoin. Se você ainda não entende esses conceitos, você pode seguir aqui com o vídeo, você vai aprender bastante coisa no vídeo de hoje também mas se não, eu recomendo você revisitar vídeos aqui do canal e ir aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Ai, mas Diego, que oportunidade é essa? Do que você está falando? Eu estou falando de lançamentos de novos tokens e criptomoedas, criptoativos no mercado. Vamos entender como é que isso funciona. Você já parou para se perguntar como é que um novo projeto cripto, um novo token ou uma nova moeda entra no mercado? Você já fez essa pergunta? Então hoje eu vou te mostrar aqui uma ferramenta que a Binance criou para que projetos novos sejam lançados no mercado e que eu, você, vários investidores possamos entrar nesses projetos, comprar essas moedas, esses tokens da mesma forma como já acontece na bolsa de valores. Hoje uma empresa que está lá indo bem, já está lucrando, já tem ali um projeto de empresa estável, ela pode abrir capital na bolsa de valores e vender ações, catar recursos para continuar operando e crescendo. Da mesma forma, os projetos cripto, de criptoativos, podem fazer o uso dessa ferramenta aqui que se chama Launchpad. Então vamos lá, você conhece aqui a carinha da Binance? Se você não conhece, não tem a sua conta ainda e você quer investir em criptomoedas, abra a sua conta da Binance. Eu vou deixar o link aqui embaixo de abertura, é o link de parceiro que eu tenho com eles. Através desse link você acaba ganhando algumas vantagens, você pode participar lá de umas promoções, de taxa e etc. Beleza? Estou aqui na minha página da Binance e aí, se eu entrar aqui, por exemplo, em Earn, que é ganho em inglês, a gente consegue acessar o Launchpad, que é a plataforma de lançamento de tokens. Quando a gente acessa essa página aqui, a gente já pode ver exatamente o Arcan, ou Arcan, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, é um termo muito complicado, mas fato é que aparece aqui, né? Período de preparação, as inscrições vão começar nessa segunda-feira, dia de hoje, às 3 horas da tarde. Então provavelmente já deve estar aberta a inscrição para fazer parte, vamos entender tudo como é que funciona. Primeira coisa que você pode estar se perguntando, Diego, o que é um token? Eu não estou entendendo isso, eu nunca ouvi falar disso. Se liga só. Assim como uma ação representa um pedacinho da empresa, é um documento lá, um papel, que está lá em algum lugar guardado, que representa que você possui um pedacinho de determinada empresa, um token, ele representa que você é dono de um pedaço do projeto. Projetos esses que podem ou não estar ligados no setor cripto. Ele pode estar fazendo aqui uma blockchain nova, um recurso novo, uma ferramenta nova no mercado cripto ou não. Se a gente olhar aqui para os lançamentos antigos, e eu vou mostrar dados para você entender o potencial de valorização disso aqui, tá gente? Por exemplo, esse aqui, FC Porto Fan Token. Um time de futebol pode criar o token dele e os torcedores podem apoiar comprando um pedacinho lá, um token do projeto. Esse token vai muito além de um arquivo de computador, de uma imagenzinha bonitinha, tá? Ele representa que você é dono de um pedaço daquilo, você tem privilégios, entre aspas. Por exemplo, esse Fan Token aqui, ele deu privilégios às pessoas que compraram, como por exemplo, acesso a eventos exclusivos do time, itens, por exemplo, camisa, boné do time. Então, vários recursos que os fãs estão dispostos a comprar para ter acesso. Você percebe? Quando a gente fala de criptoativo, o nome pode parecer difícil para a gente, mas é uma coisa que a humanidade já está acostumada a fazer. Já existem clubes que dão direito para as pessoas irem lá visitar ou fazer parte da high society, não sei o que, e você tem privilégios e você tem acesso e você pode ir nas festas. A questão é que a gente está trazendo isso para o mundo digital. Ah, Diego, mas qual a diferença da criptomoeda para esse Token? Na prática, é muito parecido, é a mesma coisa. Só que não é uma moeda, né, gente? É que nem a ação ou uma cota de um fundo imobiliário. Por mais que seja um papel que representa que você é dono de um pedaço daquela empresa, você não vai ficar usando uma ação como moeda de troca. Eu vou no mercado comprar tomate e vou te pagar com uma ação do Itaúsa. Você não vai fazer isso, né? Então é a mesma coisa, é esse mesmo conceito. O Token, ele não foi feito para ser usado como uma moeda de troca, você percebe? E é aí que muitas pessoas têm esse equívoco. Então vamos lá, antes de eu te mostrar o que é a Arkan, e é o projeto que está aberto agora para a gente se inscrever e pode ter uma alta lucratividade ou não, vamos entender o que aconteceu com os projetos passados. Olha só, por exemplo, tem esse aqui do Open Campus, que os tokens foram oferecidos, chama Edu esse token. Uma Edu foi oferecida por 0.000015 BNB. BNB é o token da Binance. É a criptomoeda da Binance, que é essa corretora. Então uma maneira de se começar a já entender como é que se usa um token, é o próprio BNB. A gente usa o token BNB, que é o da Binance, para conseguir fazer parte desses lançamentos aqui. A gente só vai conseguir trocar por moedas, por esses tokens que serão lançados, se a gente tiver BNB na nossa carteira. Já já eu explico isso aqui ao longo do vídeo. Vamos pegar esse token aqui, para entender o que aconteceu com ele ao longo do tempo, e eu te dar alguns exemplos, porque o potencial de valorização desses tokens aqui, é no momento do lançamento, que é o que vai acontecer com o Arcan ainda hoje, na madrugada de segunda para terça-feira. Se liga só. Vou ali em cima, vou clicar em mercado, resumo do mercado, e vamos digitar aqui, Edu, que é o nosso token que a gente quer analisar. Vai aparecer aqui, você vê que o preço dele teve uma desvalorização hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é o passado. Olha para isso daqui. Você percebe que quando ele foi lançado, ele estava custando 0,05 dólares. A gente está olhando aqui em relação ao dólar, beleza? E ele chegou a bater 1,69 dólares aqui no auge, um dia depois do lançamento. No dia do lançamento mesmo, ele foi de 0,05, ou seja, 5 centavos de dólar, para 1 dólar e 49 centos. Se a gente fizer isso aqui na calculadora, 1,49 dividido por 0,05, ele foi multiplicado, gente, por 29 vezes o valor dele. O dinheiro das pessoas que entraram nesse lançamento foram multiplicados por 30. Você entendeu? Se você tivesse 5 dólares ali, ou seja, próximo de 25 reais, se a gente fosse converter, você conseguiria resgatar próximo de 149 dólares, ou seja, próximo de 700 reais. Transformar 25 reais em 700 reais num lançamento desse, é bom demais. Qual que é o pulo do gato aqui? É o mercado que a gente chama de convexo, ou seja, se você for perder dinheiro, se der errado o lançamento da criptomoeda, você vai perder tudo que você investiu ali naquele momento. Mas se der certo, você vai conseguir ter um retorno de 2 mil, mil por cento. Você percebe? Você multiplica o seu dinheiro por 10, por 20, por 30. Então é por isso que acaba valendo a pena. E se você quiser começar a estudar mais esse tipo de lançamento, você pode sim acabar ganhando bastante com tudo isso aqui. Então fica a dica Launchpad da Binance pra você. Vamos entender dados dos outros lançamentos. Um único token aqui pra gente analisar é muito pouco. Eu quero ver se isso aqui se repete. Será que a gente encontra um padrão aqui pra ver se a gente vai lá investir na Arkan e vai dar certo ou não? Então vamos entender agora que você vai ver isso comigo. Entrei aqui no Launchpad de novo e a gente tem o Space ID, que chama ID. Vamos ver o que aconteceu com essa cripto aqui. Bora lá. Você vai ver que esse comportamento se repete. Olha lá no dia do lançamento. Ela abriu valendo 0,025 centavos de dólar aqui e ela chegou no preço máximo de 2 dólares e 50 cents. O seu dinheirinho investido aqui nesse começo seria multiplicado por 100. É, minha filha. 10 reais ia virar mil reais, tá? Então assim, é por isso que eu tô falando. O ideal é começar com pouco dinheiro e eu já vou te explicar como é que você faz pra começar. Sempre com pouco. Você tá aprendendo. Eu também tô aprendendo. E eu vou começar aqui no Arkan com pouco dinheiro, obviamente. Até porque você vai ver que não tem como investir muito. Você não pode chegar aqui e colocar mil reais. Você não vai conseguir mil reais desse token aqui logo de começo, tá? A Binance faz o remanejo aí da galera pra que todo mundo entre, pra que todo mundo se beneficie. Então todo mundo que se inscrever agora no período de inscrição, da abertura, vai ganhar lá uma certa quantidade disponível de acordo com o número de investidores ao longo do mundo que vai começar a fazer parte desse lançamento. Vamos pegar mais um exemplo aqui, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra você entender que isso aqui sempre acontece. Essa outra aqui, ó, Hooked, olha lá também. Ela começou sendo avaliada por 10 centos de dólar e ela chegou a valer 5 dólares no mesmo dia. Você entendeu aqui? É isso que pode acontecer. E aí, é claro, ao longo do tempo, no longo prazo, se o projeto for bom, a tendência é que ele vai valorizando. Você vê que esse aqui, ó, chegou aqui a valer mais ainda, né? Você vê que esse projeto mesmo, ó, ele deu aqui uma queda, depois subiu um pouco, agora caiu de novo. Então assim, se o projeto for bom, ele tende a valorizar. Por isso que isso aqui é diferente de aposta. Você pode perder como você pode ganhar. Mas não é uma coisa aleatória. Um perde pro outro ganhar. Não. Tem um projeto com fundamento aqui por detrás. Então muitos dos investidores estão lá no mundo todo, eles estão entrando aqui com a grana pra deixar, não pra ficar fazendo trade. Eles acreditam no projeto. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre a Arcan. Qual que é esse projeto e por que é que eu vou entrar nele, inclusive porque eu acredito nesse potencial de valorização, uma vez que todos, todos os projetos anteriores que foram lançados aqui no Launchpad, essa ferramenta que eu acabei de mostrar pra vocês, tiveram esse boom, essa explosão de valorização logo no primeiro dia. Então o que eu vou fazer? A minha ideia é a seguinte. Pra conseguir fazer parte disso aqui, o período de inscrição vai começar segunda-feira, no dia de hoje, às 15 horas. E ele vai ficar aberto até às 3 horas da manhã. Então o período de inscrição, pra quem quer fazer parte do lançamento, é curto. E às 4 horas da manhã, infelizmente esse horário é meio louco, porque o negócio é mundial. Então aqui no Brasil vai ser 4 horas da manhã. Eles vão abrir o capital e aí a moeda provavelmente vai explodir, vai ter exatamente esse efeito. E aí você pode ou não ir lá na Binance e vender as suas criptos, os seus tokens e ter essa valorização aí toda, tá? Então olha só. 1 ARKM, que é o token que vai ser lançado, vai estar custando, vai começar com 5 centavos de dólar. Igual vários outros que a gente acabou de ver o exemplo aqui. Serão oferecidos 50 milhões de tokens aqui na Binance, mas não são todos os tokens do mercado. Inclusive se a gente abre aqui esse relatório, a gente consegue dar uma olhada aqui como é que funciona. A ARKM é o próprio mecanismo proprietário de inteligência artificial para combinar algoritmos e entidades do mundo real e aumentar a transparência na indústria das criptomoedas, né? Então basicamente assim, a ARKM é uma tecnologia nova, é como se fosse uma inteligência artificial aí que vai ajudar nos mercados, numa carteira de investimento otimizada e não sei o quê. Legal, tem uma tecnologia por detrás, pessoas acreditam nessa tecnologia. Eu, sinceramente falando, não entendo direito do que é isso aqui, tá? Não me aprofundei, o que eu quero é essa valorização no momento do lançamento. Dá para entender aqui que o projeto já arrecadou 10 milhões de dólares em duas rodadas de financiamento de capital na última rodada e foi avaliado em 150 milhões de dólares. Então assim, gente, a gente não é o primeiro a entrar aqui nesse projeto, tá? Já tiveram investidores antes, assim como numa empresa lá, assim como o Nubank que fez IPO agora há pouco tempo, ele já está recebendo investimento de outros investidores desde 2013, por exemplo. Eu estou fazendo essas analogias aqui, não é comparando uma ação, uma empresa com um projeto, um token que acabou de nascer, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou comparando de forma didática para você entender os comparativos. Esse mercado de criptomoedas, de criptoativos, é um mercado completamente novo, é um mercado complexo, é um mercado profundo, mas que ele já mostrou a sua validade. Eu até falei no vídeo que eu mostrei aqui sobre Bitcoin, inclusive se você está boiando muito, vai lá e assiste que está bem legal, o Bitcoin já provou que ele vale muito. Então a gente não pode deixar esse tipo de investimento separado e falar não vou olhar para isso, porque o futuro pode exatamente estar nisso e a gente vai ficar de fora. Portanto, vale a pena um pouquinho da sua atenção sim. Ah lá, alocação do token. Dá para ver que o Binance Launchpad vai ter só 5% dos tokens. Já teve aqui, principais colaboradores, outros investidores, estão com 17%, ecossistema e incentivo comunitário 37%. Então uma partezinha só vai aqui para a Binance Launchpad, que vai ser aberto para o público geral. Eu, você entrarmos e fazer um negócio aqui para tentar essa rentabilidade aí de mil, dois mil por cento, quem sabe. Ai, Diego, e como é que eu faço para comprar esses tokens, para me inscrever? BNB. Boa. Seguinte, a própria Binance coloca aqui, ó. Para a participação, será considerada a sua média diária de holdings BNB em todas as suas contas. Ou seja, quanto de moedas BNB, cripto BNB, que é a cripto da Binance, você acumulou ao longo da sua vida até hoje. Então quanto mais BNB você tem, mais direitos de comprar esses tokens aqui da Arkham você vai receber. Você está percebendo? Você está entendendo o pulo do gato? É por isso que eu, na minha carteira rumo aos 2 mil que eu mostro aqui no canal, né? Minha carteira completa, que tem ações, FIIs, eu invisto 2% em cripto. Então você vê que eu entrei com pouco dinheiro. E as minhas criptos eu tenho o Bitcoin, Ethereum, eu tenho o BNB. Então eu já compro mês a mês o BNB, porque eu acredito que ele é valioso. Porque a maior corretora, que é a Binance, vai toda hora lançar ferramentas novas, projetos novos, que a gente vai conseguir participar se a gente tiver o BNB. Então assim, vale a pena você começar a estudar, coloca o seu pezinho. Eu vou fazer exatamente isso. Eu já tenho lá as minhas BNBs na minha carteira que eu fui comprando, já tem vídeo aqui mostrando no canal como é que eu fiz para comprar. Inclusive eu vou deixar aqui em cima no card mostrando como é que você faz para comprar BNB, Bitcoins na prática, usando a corretora Binance. Mas quanto mais BNBs você tiver na tua carteira, mais direitos de Arkham desse token você vai ganhar. E nos próximos lançamentos que virão, a mesma coisa. Então acaba que assim, conforme você vai investindo, é uma maneira de você lucrar fazendo ali pequenos trades, se você parar para pensar, enquanto você faz o famoso buy and hold de BNB, de Bitcoin, etc. Por isso que inclusive o Launchpad, gente, fica na aba Earn aqui da Binance. A aba Earn, ela tem várias maneiras de você ganhar com cripto. Tem aqui, por exemplo, o Binance Earn, que você pode deixar suas moedas investidas como se fosse numa renda fixa. Eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso. E tem outras maneiras aqui de você ganhar com as suas criptos também, que são temas para próximos vídeos, beleza? Olha lá, período de inscrição. Dia 17 do sete, às três horas da manhã. Então vai ficar, na verdade, 24 horas aberto o período de inscrição aqui. E a gente vai ter um fechamento no dia 18, ou seja, na terça-feira, às três horas da manhã. E aí a distribuição final dos tokens vai acontecer às quatro horas da manhã do dia 18, que eu vou ficar lá acordado, porque aí eu vou ver. Quando valorizou meus tokens, eu vou vender tudo, vou recuperar os meus BNBs de volta, e aí eu vou poder exercer o lucro aí, se eu tiver um lucrinho bom, tá bom? Se você não tem conta na Binance ainda, se interessou, quer começar a investir em cripto do jeito certo, maratona a playlist de criptomoedas que eu tenho aqui no canal, para você começar a entender do jeito mais didático possível, e abra sua conta na Binance pelo link que eu deixo aqui embaixo, porque aí você garante alguns benefícios lá também, beleza? Lembre-se, o mercado cripto é um mercado volátil, é um mercado complexo, é um mercado novo. Então sempre vai com o pezinho ali, começa devagar, vai engatinhando, e ao mesmo tempo, se você virar um expert nisso, provavelmente você vai acabar ganhando bastante dinheiro, como muitas pessoas também. Eu estou nessa fase, estou engatinhando, e o que eu aprendo, eu venho aqui ensinar no canal para você, porque eu sei que tem muita gente que quer aprender, e não tem conteúdo de fácil acesso, de uma maneira fácil de entender assim, na internet. Por isso que eu fiz essa playlist aqui de cripto no canal. Bom, deixa a sua dúvida aqui embaixo, e até o próximo vídeo da Cara da Riqueza. Falou!